Salve, 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 rapaziada! Já nesse climinha de clássico, acabou a rodada do Campeonato Brasileiro, eu fiquei pensando gravo, não gravo, gravo, não gravo, mas acho que é um momento legal, assim, um momento que eu acredito que vai se repetir mais vezes durante o Campeonato Brasileiro, mas um momento legal pela primeira vez a gente, e na véspera de um clássico também, né, fica muito claro o contraste do futebol paranaense, fica muito claro a diferença do futebol paranaense. Termina que tá rodada, a gente tem o Botafogo líder, a gente tem, logo depois, vindo Palmeiras, a gente tem o Fluminense nesse G4, e a gente encerra o G4 com o Clube Atlético Paranaense na quarta posição, são três vitórias, duas derrotas e 60% de aproveitamento nesse início de campeonato, que já bota o Atlético na parte de cima da tabela, e na parte de baixo, vou até conferir os números aqui, que eu não olho muito pra parte de baixo, são cinco jogos, três derrotas, dois empates, saldo de menos oito, esse é o Coritiba, o décimo nono colocado do Campeonato Brasileiro, um time frágil, um time que vem apanhando de quem passa ali pra enfrentar o Coritiba, conseguiu arrancar o empate do Vasco, e eu acho que esse é o clima que a gente vai pro clássico, né, primeiro, obviamente, falando do Atlético, eu quero começar essa parte do Atlético dizendo o seguinte, o Atlético ele não fez um bom campeonato, tá, o Atlético ele teve duas atuações horrorosas na maioria do tempo contra Atlético Mineiro e contra Fluminense fora de casa, que são jogos na teoria normais de se perder, mas mesmo assim, pro patamar que o Atlético atingiu, eu acho que não dá pra aceitar esse tipo de comportamento, não dá pra aceitar esse tipo de partido, mas mesmo com um campeonato muito ruim, e falando de patamar, esse é o novo patamar do Atlético, é assim, duas vitórias já colocam o Atlético no G4, e óbvio, é um desafio se manter nesse G4, é um desafio se manter na parte de cima da tabela, algo que a gente conseguiu fazer durante boa parte do Campeonato Brasileiro na temporada passada, mas eu acho que a facilidade que o Atlético chega no topo da competição é muito legal, porque a gente tava aprestes assim, a gente tava muito perto de entrar numa crise e de repente G4, então isso mostra o patamar que o Atlético chegou, sabe, isso mostra o tamanho que hoje o Atlético ele tem no futebol brasileiro, é óbvio, assim, acho que é pra se exaltar, acho que é pra gente se orgulhar, que não é qualquer time que consegue isso, e também, velho, é pra dizer que o Atlético não é só um time de Copas, óbvio que tem toda essa marca do Atlético copieiro, óbvio que tem toda essa marca do Atlético que se sobressai nos confrontos de mata-mata, mas desde a temporada passada foi um Atlético que fez um grande Campeonato Brasileiro, e assim, eu acho que não tem motivos pra gente não acreditar que a gente pode fazer de novo um grande Campeonato Brasileiro, que o Atlético pode de novo estar na parte mais alta da tabela, que o Atlético pode de novo estar brigando por G6, por G4, título ainda acho muito difícil, porque claramente a prioridade do Atlético não é o Campeonato Brasileiro, mas a parte de cima da tabela é o lugar do Atlético, isso porque o Atlético ele pegou o início de tabela de Goiás, beleza em casa, um dos jogos mais acessíveis do campeonato, pegou Fluminense fora de casa, pegou Atlético Mineiro fora de casa, pegou Flamengo em casa e pegou Internacional fora de casa. O Atlético até agora tem dois jogos em casa, três jogos fora de casa, e assim, jogos dificílimos. Se tu fazer a conta ali dos top 15 jogos mais difíceis no campeonato, com certeza tá Inter no Beira Rio, Fluminense no Maracanã e Palmeiras, não, e Atlético Mineiro no Independência. Então, eu acho que isso só aumenta o mérito desse início de campeonato do Atlético, são resultados muito bons, se a gente ainda não tá satisfeito com o nível de atuação, acho que a gente precisa exaltar os resultados, a colocação que o Atlético ele atinge na competição, e óbvio, uma projeção também com a sequência que vem por aí, de se manter nesse topo, né, porque tem o clássico no final de semana onde o Atlético é favorito, com todo o respeito do mundo, aí depois você tem, numa sequência, não sei se é em ordem, você tem Red Bull Bragantino, você tem Grêmio, você tem Botafogo, você tem América Mineiro, são cinco jogos muito mais pontuáveis do que os cinco jogos passados, que já colocam o Atlético na parte de cima da tabela. A gente sai desses jogos também renovados, dessa quase crise que a gente entrou, depois da vitória contra Flamengo, depois da vitória contra Internacional, alguns jogadores pedindo passagem, como é o caso do Christian, como é o caso do Canóbio, muito por causa do último jogo, então, assim, é um Atlético que vem muito motivado pra jogar na sua casa contra o seu rival que vive um momento péssimo, então, assim, o clássico ele já começou, o clássico é, já começou, é só você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro pra você entender a realidade desse clássico hoje, a realidade de um protagonista do futebol brasileiro, da realidade de um dos principais clubes do futebol brasileiro, que é o Clube Atlético Paranaense, um clube que disputa títulos, um clube que briga na parte de cima da tabela, um clube que tem campanhas de relevância, e um dos favoritos ao rebaixamento tá onde ele deve tá, falando rapidamente do Curitiba. O Curitiba, ele está aonde, naturalmente, o campeonato aponta que ele estaria. Ninguém imaginava o Curitiba em outro ponto da tabela. A gente vê dois times hoje, que são Vasco, e eu posso procurar o outro aqui, se lamentando de ter empatado com o Curitiba, porque é um time que todo mundo acredita. Pô, eu vou pontuar contra o Curitiba. É um time muito frágil, é um time que investiu dinheiro muito errado nessa temporada, e a própria torcida do Curitiba, ela sabe disso, já fez um campeonato paranaense, o São Paulo também empatou com o Curitiba, já fez um campeonato paranaense, péssimo, péssimo, sendo eliminado nas quartas de final, já tá eliminado da Copa do Brasil, só tem um campeonato brasileiro, e nem assim consegue ter um momento de destaque ali. Então, na comparação dos times, a gente pode até fazer mano a mano, mas o Atlético é muito superior ao Curitiba, sabe? E o Atlético, ele pega um adversário num momento frágil, teve troca de treinador, pra vocês perceberem que a culpa era zero do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira foi tirado ali como culpado pelo momento do rival, mas não tinha culpa nenhuma. E assim, a gente sabe que clássico iguala os desiguais, a gente sabe que clássico aproxima equipes de níveis diferentes, e hoje Atlético e Curitiba são de níveis diferentes. Mas em questão de planejamento de campeonato, em questão de organização ali, em quem a gente vai conseguir tirar ponto, em quem a gente vai conseguir vencer. Cara, se o Atlético não vencer o Curitiba na Arena da Baixada é um resultado muito ruim, pensando em campeonato como um todo. Até pensando nessa sequência, porque no meio de semana a gente já tem Botafogo na Copa do Brasil, que é um resultado, que é um jogo que a gente precisa fazer resultado, né? Então, é um jogo pra se impor, é um jogo pra buscar vitória, porque, assim, a gente sabe que a gente espera contra o Internacional, porque tem um bom time, a gente espera contra o Fluminense, a gente espera contra o Flamengo, tem aquele primeiro tempo mais cauteloso, estudando adversário. Mas, irmão, contra o Curitiba a gente não precisa esperar. Contra o Curitiba é um Atlético fazer o que o Atlético ele conseguiu fazer no Campeonato Paranaense. O que o Atlético conseguiu fazer no Campeonato Paranaense? Massacrou. O Atlético foi pra cima, criou uma porrada de chances e só não saiu com o placar elástico por causa do Gabriel e por causa das chances que acabaram batendo na trave. Então, o Atlético tem total condição de vencer e vencer bem esse clássico. Tô empolgado? Não, tô com o pé no chão. Repito, o Campeonato Brasileiro do Atlético poderia ser melhor. Só que, assim, é muito gratificante ver os extremos hoje do futebol paranaense. O futebol paranaense hoje é um futebol de extremos. Um no G4, outro no G4. É assim que termina a quinta rodada do Campeonato Brasileiro e começa a sexta com a possibilidade, óbvio, desse cenário se manter. Se o Atlético ganhar, o Atlético se mantém nesse G4 e afunda ainda mais o Curitiba no Z4, porque o único clube que tá atrás do Curitiba é o América Mineiro. E o América Mineiro é muito mais time que o Curitiba. Então, assim, a situação, ela pode melhorar pro Atlético, podemos dizer assim. A gente só precisa ir pra cima e eu tenho certeza que a gente vai. Tchau.